Música O STJ recebeu durante o ano 24 grupos de diferentes cidades do Distrito Federal. Foram quase mil pessoas da terceira idade que conheceram de perto o Tribunal da Cidadania. O que eu achei mais bonito aqui foi aquele 360 graus lá embaixo, onde fica o juiz da última palavra. Aquele 360 graus que fica lá embaixo, que fica lá o local do juiz. E que tal durante a visita falar de um assunto importante na vida dos idosos? Alimentação saudável. Pois é, na terceira idade a preocupação com os alimentos precisa ser redobrada. Isso porque o metabolismo já não trabalha da mesma forma e as chances de surgir novas doenças é ainda maior. A nutricionista do STJ, Esteli Prado, deu uma verdadeira aula sobre o assunto. A gordura do leite, do iogurte e do queijo aumenta o nosso colesterol. A cada 15 dias, um grupo de idosos visita o STJ e assiste palestras sobre temas que ajudam na melhoria da qualidade de vida. No encerramento do projeto, em 2017, 80 idosos dos grupos Árvore da Vida, do Recanto das Emas e Bombeiro Amigo de Ceilândia visitaram o tribunal. Além de conhecer a história do Poder Judiciário e receber dicas de alimentação, eles também tiveram um momento cultural. Visitaram a exposição de fotografias permear. Mesmo para quem já conhece o STJ, voltar aqui é sempre especial. Ano que vem tem mais. Cada dia que a gente volta aqui, sempre a gente leva alguma coisa a mais aos nossos conhecimentos. A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti